Boa tarde, quarto ano. Hoje nós vamos aprender sobre there is e there are. Ambos querem dizer a mesma coisa, há ou existe. Mas nós temos que ter cuidado quando formos usados, porque there is só é usado para dados que estão no singular. Por exemplo, existe uma casa, então você vai colocar there is, que vai entender que é existe, there is a house. E uma dica que eu dou a vocês é sempre que na casa tiver a, que quer dizer um, você vai colocar there is. Já o there are, você vai usar no plural. Por exemplo, existe vários cavalos. Eu estou falando de mais de um cavalo, então eu vou usar there are, que quer dizer há ou existe. Agora, na página 20, nós vamos fazer uma tarefinha. A primeira questão tem que falar. Você vai observar a casa para poder responder essa questão aqui do lado. E tem perguntando. There are five bedrooms in Pans House. Há cinco quartos na casa de Pans. Então, você vai contar a quantidade de quartos que tem na casa, que realmente tem cinco quartos nessa casa. E vai marcar onde tem white, que quer dizer certo. Wrong, que quer dizer errado. A letra B tem que estar falando. There are four chairs under one table in the kitchen. Existem quatro cadeiras e uma mesa na cozinha. Então, você vai contar quantas cadeiras e quantas mesas tem na cozinha e responder se está certo ou se está errado. Na letra C tem dizendo. There are five bedrooms in Pans House. Há cinco banheiros na casa de Pans. Na letra D tem dizendo. There is one TV in Roudini room. Quer dizer, existe uma TV na sua sala de jantar. Na letra E tem dizendo. Mr. Dawson's apartment is big. O apartamento do Sr. Dawson é grande. Você vai olhar o apartamento a cima de baixo. Na letra F tem dizendo. There are three bedrooms in his apartment. Existem três quartos no seu apartamento. Na letra G tem dizendo. There are many people in his family. Existem muitas pessoas na sua família. Na letra H tem dizendo. Mr. Dawson's leaves meet a dog and a cat. O Sr. Dawson mora com um cachorro e com um gato. Para poder responder essa questão, você terá que ir até a página 19 e olhar com cuidado. Na primeira família tem dizendo. Este é Pans. Ela tem nove anos de idade. Ela mora em uma casa grande. Ela tem quatro irmãos e três irmãs. Há muitas pessoas na família dela. Já na figura de baixo tem dizendo. Esse é o Sr. Dawson. Ele tem 60 anos de idade. Ele mora em um apartamento pequeno. Há apenas um quarto, uma sala de estar, uma cozinha e um banheiro. Ele mora sozinho com o cachorro e com o gato. Na segunda questão. Tem pedido para você olhar as figuras abaixo e escolher qual a alternativa correta. Na letra H tem dizendo. We use there is for. Singular, plural. Nós usamos there is para informar o singular ou plural. E a letra B tem dizendo. We use there are for singular ou plural. Nós usamos there are para o singular ou para o plural. Na terceira questão. Você terá que desembarar as palavras. Que tem a letra A, B, C e D. Na quarta questão. Você terá que olhar a imagem e responder o que se pede abaixo. Na letra A, até a letra D, você vai ter que responder com there is ou there are. Agora, nós vamos aprender outro assunto. Os pronomes demonstrativos. Primeiro, nós vamos aprender no singular. Diz e deve. Diz quer dizer isto, esta ou este. E quer dizer no singular. Para coisas que estão próximas. Como aqui. A florzinha está próxima do nome. Então, nós diremos diz. Deve é usado para aquele, aquilo e aquela. Nesse caso, eu usei a flor um pouco mais longe. Então, nós vamos usar zero. São para as coisas que estão longe. Já diz, são para as coisas que estão perto. E ambos são para as coisas que estão no singular. Agora, nós vamos aprender no plural. Diz e doze. Diz quer dizer estes e estes. E é usado para coisas que estão próximas. Como aqui, as florzinhas estão próximas. Então, nós vamos usar diz. Já doze é usado para coisas que estão longe. E quer dizer, aqueles e aquelas. Aqui, a florzinha está longe. Então, nós dizemos doze. Agora, para finalizarmos e compreendermos o assunto. Eita, você vai passar uma tarefinha. Primeiro, você vai ter que observar o que está explicando. Nessa primeira parte da folha. E nessa segunda folha, tem o nosso exercício. Você vai completar com diz, dead, dizzy ou doze.